Com a gente no bode dos carecas, cadê o giroflex doideira? Uma cena impressionante em Divinópolis, hein? Uma cena impressionante em Divinópolis, um foragido da justiça, um procurado, bateu. E aí, meu filho, foi um furduz danado, um capeteiro dos infernos. Confira comigo as informações, vamos acompanhar todos os detalhes deste B.O. em Divinópolis. O circuito de segurança mostra quando Palio e Kendi passam pelo cruzamento na Avenida Amazonas e batem um carro estacionado que é jogado em cima do outro, que está logo à frente. O motorista tenta dar ré para fugir, mas é abordado por dois homens que estavam do outro lado da rua. Eles abrem a porta do carro e tentam retirar o motorista que arranca o veículo de marcha ré e derruba o idoso, de 74 anos. O outro homem fica pendurado no carro, enquanto o motorista acelera, atropela novamente o idoso e foge em disparada. O homem que ficou pendurado contou que o motorista percorreu alguns quarteirões fazendo zigue-zague pela avenida. O veículo ainda bateu em outros três carros que estavam estacionados. O motorista, que segundo a polícia era foragido da justiça, foi agredido por algumas pessoas que estavam no local e imobilizado até a chegada da viatura. Ele teve ferimentos no olho e na boca. O que é isso, Renato? Doideira, Tiago! Que confusão, o cara foragido. Eu não entendi nada. Uma via tranquila, o carro está parado, do nada, ele bateu. Ele não está dirigindo, olha. Será que é isso, Renato? Vamos ver de novo, Baceno. Eu também estou tentando entender. Eu estou tentando entender isso aí, rapaz. Ele fez a curva e já... E está devagarzinho. Ali. Olha lá, devagarzinho, Renato. Nem foi curva, né? Ele está vindo reto, o motoqueiro está entrando ali, o motociclista está vindo à esquerda. Não, espera aí, vamos pedir o VAR de novo aí, Tiago. Vamos pedir o VAR, eu quero ver de novo. Eu acho que o carro é do Ti que foi atropelado, bateu. Ele já ficou... Bateu de graça, hein, filho? O Ti já ficou assustado. Opa, bateu no meu carro aí, meu filha lá. Ele vai sair correndo do bar agora. Ô, 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 para aí, você bateu no meu carro. Hein? Para, para, moço. O que você está arrumando aí? Sai, sai, sai. Olha, olha, meu Deus do céu. O Ti levou a portada primeiro. Levou a portada, rapaz. E depois ainda foi atropelado, Renato. Ele foi atropelado de novo ainda? Foi lá, ó, ó, ó. Aí! Caramba. E o cara pendurado na porta, Renato? Eu acho que o cara de pendurar na porta estava dando uns cocão nele, hein? Ah, não tenha dúvida. Ele foi espancado. Ô, Renato, esse idoso que aparece na imagem foi atropelado. Ele foi levado para o Hospital São João de Deus, lá em Divinópolis. E está internado. O estado de saúde não foi informado. Então, um abraço para a família. Toda sorte para ele. Que ele possa se recuperar. Mas que imagem, Renato. É, rapazinha, impressionante.